Ainda hoje, o Museu Nacional mostra pela primeira vez parte do acervo que sobreviveu ao incêndio do ano passado. E a seguir, documentos indicam que a Vale sabia do risco de rompimento da barragem desde 2017. A gente volta já! Agro, a indústria riqueza do Brasil. Amendoim é agro. Natural do continente americano, o amendoim conquistou o mundo todo. Ele é da família do feijão, da ervilha e da soja. A produção evoluiu com o tempo. Com novas tecnologias no campo e sistemas modernos de secagem e seleção, a safra brasileira triplicou nos últimos 15 anos. Hoje, a receita das fazendas chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Rico em proteína, ferro e vitaminas, o amendoim está no aperitivo, no pé de moleque, na paçoca, no bolo, está no óleo para cozinhar, nos suplementos alimentares, está na vida do brasileiro. Amendoim é agro. Agro é cat. Agro é pop. Agro é tudo. Está na Globo. Apoio forte. Agro é orgulho. Agro é ranger. E Bradesco. Fale com a Bia. A inteligência artificial. Você fez o hino de Brotas, né? Fiz o hino junto com o Rick. Bom, eu também já compus o hino da Rede Globo. Eu gostaria de cantar também todos de pé. Ó, estúdios, Rede Globo, tão lindo e supremo, tu me dás o sustento familiar. Tuas matas tão verdes secretas, são paisagens pro caô a desfilar. É isso, não é isso? Quinta, depois do BBB, Daniel no Lady Night. Quer ajuda na hora de encontrar um emprego? Faça sua graduação na Anhanguera. Só aqui tem um portal de empregos exclusivo para alunos que conecta você às melhores empresas do país. Anhanguera. A gente acredita em você. No Projeto Editais 2018, apoiamos financeiramente projetos sociais de cultura, esporte e infância. Com comunicação e ações sociais como essa, estamos sempre juntos para contribuir com uma vida melhor.